A CIDADE NO BRASIL 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 com oração, já é som, uau a noite tem oração, nós também fazemos oração em nosso grupo então, se porque está presente, tem mesmo o app nos 6.70 9.626 já é hoje a noite uau, já é hoje a noite já é hoje a noite, você sabe que tem gente que está aqui, você não vai dar todas as coisas para assim, não pode estar junto com nós via de Zoom, o presente para a Bíblia estudar nossa maioria é a nossa papinha, a cantar de Espírito Santo of Oración então, é dia que nós estávamos a lidar com o Espírito familiar, Espírito de sua vida eles não podem ver eles aparecem de uma casa eles não podem rezar na mãe a família a noite 7h30 nosso Zoom já é domingo já é domingo uau nossa dengue é série de graça ainda vou poder ter essa aqui YouTube também se você subir o Vete Marta Kingdom Life é série de graça mas já é domingo o nosso papo que o Espírito Santo tem o 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 Quando liberar, tem certas coisas de uma bebida, uma mira, um ciclo que cada vez está a mesma coisa, um batacete a pegar, um batacete em trânsito, etc. Muito provavelmente tem um demônio ou um espírito que está beijando, tem uma certa maldade também, mas um espírito que não tem uma certa maldade. Então, eu quero fazer oração para você, eu quero fazer uma ordem de liberação, que é o último dia domingo, nós também, isso é muito provavelmente, não está nem uma ideia de minha gente, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer, não? E o último dia domingo, está muito provavelmente dia 26, dia 26, nós temos um espírito de liberação. Então, todos os outros, não tem um espírito de religião, não religião, não tem um espírito de liberação, eu vou fazer uma testemunha de quem está aqui. Einge um espírito de liberação. E aí, eu quero fazer um espírito de liberação. que mandei o meu amigo o meu amigo um ver que não sabe começar com o mensagem um ver que um ver que mas o que eu falo o que eu falo é 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 o que eu falo tem gente muito não sei o que é o rato é muito antes do meu olho tem gente que tem problema problema com a casar com a parte sexual então como eu vou dizer isso aqui tem uma parte que eu falo de um matrimônio para sombra o espírito aqui para estroba para e que eu falo de maneira que eu falo não é o que eu falo é assim então bom é o que eu falo liberar bom é o que eu falo divorciar espirito espirito para sombra se eu falo de um alimento é o que eu falo é o que eu falo é o que eu falo de um matrimônio antes é o que eu falo destruir o matrimônio para que eu falo que o que eu falo não está bom mas é o que eu falo não está bom eu não posso ver o que eu falo é o que eu falo para sombra o momento como eu falo que eu falo e eu falo etc então muito provavelmente tem uma liberação em um lugar e nós tem é dia dia 26 dia 26 último dia domingo de luna normalmente nós aceitamos o último dia domingo de luna que eu falo para que eu falo então eu tenho que preparar espiritualmente para que eu falo então para que eu falo porque nós não temos a vontade de que eu falo nunca ou não sonho ou não sonho ou não sonho com uma casa ou não sonho com outra pessoa então nós temos uma oração para que eu falo para que eu falo de 20 anos que eu falo para que eu falo para que eu falo e que eu falo de um sonho e que eu falo ou não sonho com o dia domingo então qualquer coisa dá-me um app na 670 9626 se eu não comandar meu bom bom ainda mas mas eu falo é um 670 9626 então tem de tem de que eu falo vídeo e eu falo de um vídeo para que eu falo e para que eu falo e eu falo de que eu falo aqui não tem coisa horribil 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 por que eu falo libera foi isso aqui. Eu não vou fazer um vídeo ou não vou fazer um vídeo onde eu vou fazer o espírito de um vídeo. Então, se você está fazendo um vídeo é um momento de um momento íntimo. Sim, sim, sim. Eu vou liberar o espírito aqui. Eu vou liberar o espírito aqui. Eu vou liberar o espírito aqui. Eu vou sentir que tem gente começando a liberar mas eu não posso identificar o que eu vou fazer aqui. Né momento, eu vou fazer aqui. Não tem momento oportuno junto com o espírito. Mas eu vou fazer um vídeo para entender se, em geral, eu vou fazer um vídeo. Não tem algo bom. Não tem algo de Deus. Deus adonou para casar para casar. Eu quero saber que tem gente que tem que beber alcohol para assinar o que tem bom placer. Mas eu quero saber que eu vou fazer um vídeo. e eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. e eu vou fazer um vídeo. o último domingo é de luna está bem para cortar o espírito na E. Sim, 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 sim Uau, 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 uau Uau, de nome de Jesus De nome de Jesus De nome de Jesus De nome de Jesus Tinha um hende, Tata Santo Senhor Agora aqui com o mestre, mestre, mestre De oração aqui E de nome de Cristo Jesus Tata, ora pônei sua mão na rádio aqui O Espírito Santo Tá passador de frequência E Tata Santo toque e libera Completamente É a adicção que tem Nossa seguiria Sota adicção Porque é a adicção Que está molestando Sua mens curva E o mens com o mens Nosso corpo e Espírito De nome de Cristo Jesus E hende que sa Ela come de bonbon E hende que está Bez, que está molestando Sua mens com o mens Yes Yes Nesse momento aqui Muita corte Espírito É De nome de Cristo Jesus De nome de Cristo Jesus De nome de Cristo Jesus Anque votava só Percei Bom mês É um domínio E um domínio E um domínio Bom mês Muitahu E um domínio E um domínio E um bom mês Curs Ante Deus Aben com o Espírito Pra assina Su Espírito Santo Pra abo Pra Poder Librar Para o espírito que o impor Em nome de Cristo Jesus Eu vou liberar Eu vou liberar Eu vou liberar Eu vou liberar Em nome de Jesus 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 Me saco demais Me saco demais Pero Dia 26 Vá para pote Vá para pote 6, 70, 96, 26 Vá para pote Reservar o lugar Pois é lugar Limitar Pero Me saco Tenho opinião Com essa liberação Anto É apenas 6, 70, 96 Bom Nós temos que seguir Espírito Santo Dank Nós temos que seguir Nós temos que seguir Nós vamos começar Com um ser De App me Bom App me App me App me Mi sa Pero App me Unto despes De programa Lo me Tomo Más tempo Pablo Pero Agora Aqui Mi Tinko Sigue Mi Tinko Sigue Mi Tinko Sigue Tinko Tinko Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mas não tem coisa para o resto da minha vida. Eu gosto muito de uma letra, mas tanto. Então, isso aí, para mim, fez a work, me queria ser até agora, eu não tenho mais. Mas, portanto, é que eu me gostei e me estava sem fordijar. Eu não estava sem fordijar, mas eu não estava sem fordijar. Tem sentido aí, para sombra, se eu me pôr as coisas entre uma letra do dia. Ou, se eu me pôr as coisas entre uma letra do dia, antes de tudo isso paga a mesma coisa, eu me pôr as coisas entre uma letra do mais tanto. Não pôr as sem, também, eu não tenho mais. Sem sentido, para comprar coisas, etc. Mas eu quero mostrar para a letra do que você quer dizer assim, sem sem. Então, anteriormente, esse é muito provavelmente o propósito do badão. Ok, 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 ok. Então, eu quero dizer, eu quero dizer, Senhor, para isso que eu tenho rabia de uma letra. Eu quero dizer, eu quero sentir, eu tenho rabia de uma letra. E também, como eu estou fazendo a liberdade. Eu quero dizer, Senhor, para o espírito de alegria, para sair de novo, e para o amor de Deus, para o nome de Jesus. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, porque eu quero dizer, eu quero dizer, propósito também, já? Nossa papia também que o mener de Clyde Wilson Jr. que, menitores aqui, não, por favor, vai fazer o programa de viajar. Então, nós que vai papia e seguir papia tocando propósito e perguntar que que propósito? Que 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 propósito? Lá que nós começa a fazer quando nós seguir Kiko está propósito. Tu coisa de vida tem propósito. Tu rende o planeta aqui nasce com um propósito. Sem propósito, vida está um experimento e um viaje desculpa. É aqui está redunda de frustração, desapunto e fracasso. Já, que amém se bota mira que tem desapunto ou tem fracasso na de minha vida muito provavelmente está falta de propósito. Propósito é intenção original e é causa para qual é criação ou é existência de um coisa e fim para qual é motivo existir e resultado desejar que iniciar e producção e necessidade de com e fabricante de producir um produto e destino que acelera e viaje e expectativa de fuente e aspiración para inspiración esse é definición de propósito me tinga assim um dia más se você sabe que é definición me está é propósito não pense e propósito é intenção original de mente de criador que motiva para criar algo em particular que mê di fe hora bota mira algo e se tan nifica que está un criación e fe hora bo mira criación ante yore mese ti un palabra que está bien fó dije que está creador ante hora bo é creador é creador a pensa din su mente ante yore ela bien algo onde ela bisa emotivo aqui mê tabai crea lo qual ku awado crea kemene nunca algo non tabing na existencia pro me ku e dikong kemene hende abing na existencia pa sombra tabata ting un dikong ante e dikong ei ta proposito e proposito ei nos como hende nos cada um diferente si nos cada um mese vai descubrir kiko ta nos propósito anche ku nos amigo yanchi ta 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 hopi sen hopi bom hopi exitoso pero ainda si boi rase lo kiko ta rase e se no tan nifika kiko esse tabo propósito animas kiko ten éxito ten algo bo tinko bay waku et ta bo propósito po so porta bota bibano den éxito di otro hene of den hene subista pero den vista di senyor bo nota exitoso bota biba den rebeldia pa sombra bota biba contrale di expectativa ku dios tabata tin pavo wow 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 me tinko like se iris ato rato of senko rato tai di kong te explica emotivo di existencia kani fe orbo mira e palabra di kong propósito anteriori bo ya bota papiando kaba na nivel di propósito kiko tai motibo orbo mira di kong motibo propósito ant yore bota mira explikasyon di existencia pome kong produkto wadu tra ti un propósito establise den mente di fabrikante ant tu hende ku ase usa anase kan ni se usa din bible anase kong propósito of nan ahanya un propósito na kaminda hasta den bida for di bible lago lago is angler cibor is eto nan et un bug abri kame angler non sta bibando den eto na inda pero si nos kwe e heru nan of hende nan kun usta leze den bible nan tur anase kong propósito of na kaminda na haña propósito anta si bo ak Moises pa hende porta na kaminda lanya propósito po sombra tate ora ku ele bira gandid ek propósito awadu awadu si konoci nan nos e bo mirah anta si bo ak mene jesús of kwan pome kuna anase yakaba nan an nombor nan dviz no duma yu non pome kuna nase perenil si bo ak kwan jesús pome kuna anase yakaba nan an nan nombor i tambe nan an e propósito e dikong na abing na existencia on bode mi kwan abing existencia pa e po ahabri e kaminda pa jesús kamendi mayería bia kwan apini pa abri e kaminda pa jesús ten nem iki ten nem iki ten nem iki pas tim bia kwan tam e ponte ei ei jesús am am of me disip am bai ponte rato kuta jesús mes po som rá nan tira me den prisong a ki natria me den prisong a ki anto jesús ta mi primo anto mi kwan mami mami jesús hace tantos milagres etc etc a mita den prisong a ki kimi si me den prisong anto mi primo jesús kuta to poderoso anto kimi sim kimi 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 mishun jesús mi ta papiando antë jesús mishun mishun pòpura nang ahi di kimi etc etc kimi e buon notizia ta vado trese nanang anto E eu e o Juan dizia E Jesus Mes E seis meses não está parando de jeito Mas eu sabia Para sombra Que é a minha existência Onde é que você segue Mas o seu motivo de vida O seu propósito de vida Está para abrir E caminhar para Jesus Ai, mas eu vou para como dizer isso aqui Tem que nós que seguimos vivos Nós que seguimos persistindo Mas acaba nosso propósito O que eu vou cumprir Eu não sei para quem é isso Eu não sei para quem é isso Mas o material é frio O nome é para pagar Mas o material é frio Mas o nosso propósito Porque é persistir Porque é puxar Porque é puxar Mas o nosso propósito É o propósito De como Nós sabíamos Na existência Agora eu vou cumprir O propósito E Eu tenho que pedir a Deus Graças para Alagir a minha vida Se eu Eu tenho que Eu tenho que Para sombra Se eu não Eu não vou compreender Que eu vou me dizer Agora eu Eu tenho que Stick Eu tenho que Stick To Your Purpose Eu Me Te Queda Na O propósito Se Deus Que Visa Você Me Quê Para fazer algo Más Mas Se eu Queda Na Deus Para sombra Jesus É É Anás Para Para sombra O propósito De Juan A Ser Cumplir É Sonde Jesus A Cummisa O Saul, de como, para perseguir-me? Então, até o nome de Saul, ele vira em Pablo. Mas, como diz, Abraham, na caminda, também, seu nome, a caminda, seu propósito, a vir na caminda. Como diz, se o tempo é dado a hora aqui, então, ainda, para não saber o propósito, muito provavelmente, para a bebida, para a sombra, eu tenho que cumprir o bom propósito. Eu tenho que descobrir o bom propósito. A hora que tem tempo, para eu começar a descobrir o bom propósito, para assinar o bom propósito. Para o bom propósito. A hora que tem tempo, para nós, para nós, para descobrir o bom propósito. Tinha de, quando há 40 dias, quando há anos, mas, tinha de, tinha de, na caminda. Como você vai chegar, na propósito? Salvo. Então, ainda. O bom propósito. na semana passada, para o pessoal, se é isso aí, para o banho, se que é o momento, é um tique mais fresco, no momento que o nosso presente, se é o banho passada, e isso é banho trabalho, para o pessoal, para buscar a turbo habilidade, na turbo habilidade, querendo se você está com a cuxa, se você está com a lavagem, se você está com a limpe a casa, se você está com a cifra, se você está com a mecânica, busca a turbo habilidade, na turbo habilidade, onde você está com a cuxa, se você está com a cuxa, mais tanto, por fim, você está com a cuxa, sobre a dная atividade, no edificio. Porque, na turbo habilidade, você está com a cuxa, antes, você está com uma linha de mal, que, se você está com a cuxa, o que você está com a cuxa, e o que você está com a cuxa? Tem como, com, sabe como? Então, se eu puder fazer uma coisa, aliás, provavelmente, ideia de um propósito que o que eu quero saber é o que eu quero fazer com a rabia. É o que eu quero fazer que eu quero mudar. Eu quero mudar. Então, eu quero fazer algo que eu quero fazer com o propósito. A minha mentalidade é o que eu quero fazer com a rabia. A minha injustiça é o que eu quero fazer. Eu quero fazer o que eu quero fazer com a rabia. Muito provavelmente, eu quero fazer a minha mentalidade mudar. A minha mentalidade é o que eu quero fazer para assinar para o povo para a justiça em seu lugar. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? O que eu quero fazer com os marcos em pago? O que eu quero fazer o drive de lá em seu lugar? Eu quero fazer se tem algo que eu quero fazer. que eu quero fazer. é a natureza de propósito. É a natureza de propósito. Plano para mudar, mas o propósito fica constante. Plano para mudar, mas o propósito fica constante. ti informa para o povo para o povo para o povo na final, o propósito te queda para. É deseo para compreende a natureza de algo que é uma parte importante de ensinamento. A natureza de algo para definição que é uma combinação particular de qualidades que você pertenece a uma pessoa. Propósito é a heredade. Propósito é a heredade. Propósito é a pronesticação e a natureza de algo e a natureza da lo qual é o produto para o motivo da lo qual ela heredade. A natureza é sempre para o propósito expressar para ejecutar a razão de o fabricante para criar o produto. Que amende? Ora vou estar expressando o mesmo. Ora vou estar o mesmo. Antes eu vou estar expressando o qual o fabricante está em sua mente que ela criou. Que amende? Ora Deus está em sua mente assinando a maneira que você supose de viver. Isso significa. Porque o primeiro é o fabricante que faz algo com o produto já é a minha senhora pensada com o trabalho de distribuir. Importante. O trabalho usa uma máquina para distribuir isso. Mas agora é a habilidade de uma máquina para fazer isso. é a habilidade que é a habilidade dedicar mais tempo na boa habilidade e boa propósito. Então, a maneira que você está, como você está com o curso, etc., está relata na boa propósito. O que você está uma parte natural de quem você está. Você está desenhando para a boa propósito. Você está perfeito para a boa propósito. O que você está perfeito? Ok. Boa propósito, boa habilidade na e boa panorama de vida não pode ser separado. Mas, boa propósito determina como vai funcionar. Qual está estabelecer como vai desenhar para relatar na boa potência para conectar na boa habilidade natural. Hum. Vamos ver, Obvio que você, obvio que você, obvio que você, me sabe, me sabe, obvio que você. Também sei, eu tenho bem já domingo. Já domingo, vou passar a minha pergunta, etc., para explicar o dia, mas agora eu tenho que seguir e vai, então ainda vou passar a minha pergunta. Bom, para que o propósito cambia quem botar significadamente. Se eu não sei o propósito, eu não sei quem botar. E se eu não cambia bom propósito, botar uma outra gente. Wow. Wow. Que me indicar a gente a vir com um propósito. E também sei, porque a vida está em fracasso, em depressão, etc., para sombra está vivendo a vida de uma outra gente. Botar uma outra gente. Mas o Mr. Binnie Berg busca um bom propósito para o propósito segundo Deus está tendo em sua mente para botar. Quem e quem botar está importante e essencial na quem botar. Propósito está de como. Nunca não vira um outro gente. Agora vou nasce de novo justa reclamar, reclamar, lo qual está com direitos de gente. Quando eu acertar isso, é redirigir e habilidade natural que Satanás pervertido e a emplear essa para completar seu plan e propósito. Quem é de diabo agora ganhou dentro de sua guerra e se também usa um bom propósito sem boas. Mas Deus está mostrando intenção. Diabo não pode intenção. Mas não pode entender a mente de Deus. E pode usar habilidade bom negocio mas não pode negocio de baixo mundo. Não pode negociar mas fin roubez. não pode não pode não pode O que o diabo é usado e o propósito real e intenção original. Quitando o que o diabo está destruindo. É capaz de descobrir o que o diabo está gostando enquanto está restaurando um sonho de sua vida. Que é o diabo está mais exitoso. Não precisa de gente para que tenha um sonho. Que tenha um favor de Deus para a vida. E agora Deus está dizendo que o diabo está gostando para avançar o reino. Que é o diabo está um sonho. Deus está um sonho para a vida. Para a habilidade e para o dono. Para avançar o reino de Deus. Uau, 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 uau. Vamos lá, vamos lá. Láganos um exemplo. Moisés está um homem com o instinto para liberar a gente. Ele não é um liberador. Até a primeira fase de conhecimento Deus. Quando a história de que ele matou o Egipto, etc. E ele quer que ele deixe de desprezo e ele hui. E ele quer que ele deixe de desprezo e ele, etc. E ele quer que ele deixe de desprezo e ele deixe de desprezo e ele. Usado para um propósito. Pero eu vou estar vivendo o propósito do diabo. E eu vou estar financiado. Mas já bom. Mas já está bom. E etc. Tu gosta bem bom. Pero eu vou estar ganhando o propósito do diabo. Então, o diabo pensa que ele deixe de desprezo e ele deixe de desprezo e ele deixe de desprezo. fim, para o Deus que usa e habilidade para o qual ele criou. Mas não há êxito de gente para ver o caminho de Deus. Não há êxito de gente para ver o favor de Deus. Muito provavelmente Satanás pode dar um propósito para usar e habilidade para Satanás o propósito e abatacar dentro para o caminho de Deus ter um um propósito real para abrir sua vida. Não confundir por mim. Talvez se ele não corre atrás de 100 não vou confundir. Mas Deus sabe não vai com o 100 não vai com o Pai não vai com o busca por mim o reino de Deus e sua justiça e tudo sobrá a loa do anha de tudo sobrá a loa do anha de para nós que sem nós que tu e costas para o Deus busca por mim o reino de Deus e sua justiça. Uau, 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 uau. Cumpli com o seu propósito a loa do simplemente redirigir para o propósito que o acer do uau, 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 uau. Propósito está individual. Hum! Propósito está individual. Bota maneira cobotá para dicón botá. Bota é maneira cobotá para dicón cobotá. Hum! Hende po passebo pero nan nota abo paso tin un parte de Dios que solamente abo po expresa. En hecho, tin algo cobotá bin na bin na planeta aqui para hasi coi mundo me ser den generación aqui. Boa nase of bon nase mento ta e evidencia cobo propósito ta necessario. Camente cada hende cobo mire iba planeta aqui min no que pa bo bolinan pa sombra tin un motivo coi persona aqui ta rib planeta aqui. Cada um persona cobo ta mire iba planeta aqui se é bonita den bobista non menos bonita blanco preto chinise kiko ta pero tin un motivo coi ta rib planeta aqui abotame Pedro e Pablo nan propósito cooperar ta ta emesun todo sabatino e propósito pa reconciliar humanidade na creador e compartir e bonotisa de reino de dios pero mas coi sei nan propósito ta bata diferente a Pablo Pedro que men ti un propósito corporal e ti un propósito individual corso ti un propósito corporal pero cada hende ribe e país aqui ti un propósito individual pero su propósito tapata ta lider medie creyente nan rudiu den jerusalém pa convencer nan ku dios ta inkopara e pagano nan tambe den iglesia pa medie de edong di su spirito si vos an connexer historia e rudiu nan nota que misla ku e pagano nan pero dios arruza Pablo pa esake anto Pablo de otrubana notabata maschá den jerusalém subesita e nan tapata pa e propósito primario pa defender su ministerio me di pagano nan na esun na of na emesun lidi nan ku pedro tapata influenciar min notabai lise waki pero al lak nos lise galata nan 2 7 8 pero mi tabai res si ma al contrario mirando ku mi galata nan 2 versículo 7 8 ya 7 8 mirando ku mi wado konfiá ku en fergero na esnan incircumcidá meskos ku pedro wado konfiá ku en fergero na esnan circumcidá bawaki mesun en fergero pero nan kada un tin nan mes hende nan ku nan tabai pe pasome esun ku atra efektivamente pa pedro den e apostolado pa esnan circumcidá atra efektivamente pa mi tambi pa e pagano nan ke mendi e hende nan akit atra mesun gos solamente esun atrapa pagano nan e otro atrapa e no pagano kuda esun circumcidá tapese a mi kebisabu jaluna jamás jarasun jau jabierne si bota jaluna pa famiha bota rich e famiha si bota jamás pa minosa pero bota riz pene nan kutayamabu saludo orasión etc anto bota riz apanang jarasun wet in tapatichin jahwebs atrobe nostim pasaluk kusu progamma jabierne nostim hibriak nan trobe kuna progamma nan kada un of nos kada un tat distinto e tapese nos no po buli otro nos no po papia malo di otro nos no po papia kisun su nivel ta mas haldu ko abo etc eta fulish patink asini yung hende su nivel no ta mas haldu of sabo e unico nivel ta e nivel di dios spirito santo di nos anto nos nors kada un ti nos manera di trese e palabra anto nos tin ko respetar e trabou mes kos ko pablo e pedro nan tapatata pa e mes un kousa pero distinto mita spera kufu di awe nostur kud pa na rádio po kumprondi lo kual kum ta papiando ta basta pa des unión pero lago nos uni pa e mes un kousa no puro pa kipro otro of pa kita otro si voce sei ta metin no sa puro pa kita pa no sa nga mas pero e punto ta no ta pa bah nga mas pero pa po kumpli kuh 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 propósito kuh dios adunavo anta bozou no pa asi tu kous mhm mese atire si ponada tam edin ai 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 pablo su propósito of razoon panah citabat especialmente pa en ou diu e predicar e bon noticia de reconciliamento na dios e após pedro a ser amah pa ovresi iglesia na jerusalem nan tudos tapata comparti dem predicar e gospel pero nan propósito tapata separa especifico nan no po a cambia nan lugar e reman se verdamento na e propósito di dios pan an vida exact conta pabot tambi yung hende no pot tum an bo lugar of bo propósito y no tin yung substituto substituto pabo yung hende no pot se manera wetni ant wetni ta poko no pot se manera yung hende wetni ta wetni se wetni ta harri of not harri ta wetni se wetni ta gita of not ta gita ta wetni se wetni ta papi hopi of not ta wetni sei dios a depositar de mi dios aduname e habilidade ant pa sin nos po comer sa men eu no se vai na prisong no se vai prisong nos ta papi ora tabi ora de com ta hier e cliente de prisong ta bis habu hambo nos quem mas nos quem mas tem habilidade que dios aduname para nos papi e palavra de dios ave me que sabo que habu tambi timbo propósito porta habu nota papi na rádio pero habu papi na diferente hende na diferente maneira me conse hende que tem se que nos ontem na lugar de unha pos a me come sa propaganda pesa que nan tambi no para nada com propaganda para encorajar nang panas di kung pas or na si unha pa hende or ng am haya hende nang nanotawake seng nanotawake seng si nanotawake paga kumalang nanotawake paga pero nanotawake seng nanotawake un oportunidad pa e presensya de di dios po ba din subida pa e sunang kubing kibra kansa nang por hay yung palabra de di dios si nanbin pas unha nanbin patrici nan nan kar nan kosta etc pero nanotawake manera nanabin si unha nanbio bonita verdad pero nanasal kum palabra kum po hib nan nan sigyente paso kame nanotawake kitra bobo tahase pero simpe tin e oportunidad pa potres e palabra pa potres esperanza nanotro nan kum mister di esperanza well 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 nanotawake hinta bobo mira kum sato ma dos program pa papi tocante di propósito pero bobo mira sin propósito bo vida ta un vida di depresión bo ta deprimi anto bo ta biba un otro en su vida bo ta un fracasso etc e quizás diablo po usa bo abalidad pa diablo su fin pero no pe fin cu dios su intención original ta bo ta pa bo vida abu mi hinta mi kebis abu ku propósito ta eyabi di vida viva vida sin propósito ta sin sentido sin sentido abu mi hinta si abu ta me ta cansar deprimi monota mi ser lida mi kebis sabu ta un camin datin et camin das mal misa et camin das street misa pero et camin da jesus ep donab gozo ep donab paz mi tempo llega mi tim kubay ep nos na 6 70 96 26 pa ergo da se galor 6 70 96 26 jamanos nos tabin 6 70 96 26 pero mi kibisavo nos tignos se visinan kuzum et cedra wasante ne cava pero propósito ta e cos mas importante dimensiós pero propósito ta roba importante tem bo bida mi no ti fe sin acción no no Obrigado.